Se você defende a reforma da CLT, você vai ouvir um contra-argumento muito engraçado, que é o seguinte. Você deve ser empresário, né? Você deve ser patrão, você deve ser empregador, e por isso você é a favor da reforma da CLT. Então a sua opinião não vale. O que é engraçado, porque é um argumento que não faz o menor sentido. É uma tentativa de ad hominem, uma estranha, mas... Ok, digamos que eu sou um empregador, que eu sou empresário, etc. Eu pessoalmente não sou, se você entender esse canal como uma empresa, você pode dizer que sim. Mas enfim, um monte de gente quando eu faço esses vídeos criticando a CLT vem e diz... Ah, ele deve ter uma empresa, por isso ele é a favor. E daí? Digamos que eu seja. Digamos que eu crio empregos. Eu sou uma pessoa que cria empregos. E eu tô falando, eu sou a favor dessa reforma da CLT, porque eu gostaria de criar mais empregos, eu gostaria de expandir a minha empresa, porque eu gostaria de ficar rico, ou mais rico, enfim. E eu entendo de criar empregos, ok? Porque eu faço isso normalmente. E eu gosto dessa reforma porque ela vai me permitir criar mais empregos. Então vai ser bom pras pessoas desempregadas. Aí você olha e fala, pera, essa pessoa tem conhecimento de causa. Ela sabe do que ela tá falando, certo? Ela cria empregos, ela lê a lei e vê, eu vou poder criar mais emprego. Já sei. Ela tá dizendo isso porque ela é uma infiltrada reptiliana da CIA maçônica, vendida pro PSDB, da Fiesp golpista, que quer privatizar o mundo inteiro pro Jorge Soros vender isso na bolsa. Só pode ser isso. Não, obviamente. Não pode, possivelmente, ser porque essa pessoa entende de criar emprego e olha e fala, é, vai ficar mais fácil. Pensando bem, é legal. O que a gente deveria fazer mesmo é pegar todas as pessoas que não entendem sobre criar empregos, sobre empregar, sabe? Pegar só um lado da discussão e elas vão criar uma lei, certo? A gente deveria pegar só um lado da lei, um lado dos afetados e eles vão criar a lei. E quando a lei der errado, a gente culpa o outro lado, justamente porque ele não participou na criação da lei e a gente não ouviu absolutamente nada sobre ele. Então, claramente, a culpa tem que ser dele, sabe? Qual é o problema de alguém que tem uma empresa opinar a favor sobre a CLT, sobre a reforma da CLT, se ele sabe o que ele tá falando? Ok? Eu vivo falando com pessoas que têm empresas de todos os níveis, eu resolvi e-mails, histórias de todo o período que eu vivo falando de economia aqui, especialmente de médios, assim. Essa é a galera que vai se beneficiar mesmo. A galera que tem, assim, entre 10 e 50 funcionários, tô jogando um número arbitrário. Eles tão me falando, cara, eu finalmente vou poder contratar 4, 5 pessoas a mais que eu precisava aqui, vai deslanchar o negócio, um monte de gente vai se beneficiar. Todos, quase todos os caras tão falando isso. Vamos expandir, vamos aumentar a força em tantos por cento, vamos contratar não sei o que, vou finalmente criar esse setor, vou incorporar isso. Aí você olha e fala, não, pera. Todos os empresários tão falando isso, não é porque eles acham que vai ser bom, ou porque vai ter uma expansão, ou porque eles vão contratar, ou porque eles querem fazer isso, ou porque mesmo que eu acredite que empregadores são a cria do satã na terra, alguns deles podem ser bem-intencionados. Não. Trata-se de um conluio gigantesco de todos os empregadores do Brasil pra... Como é que alguém consegue defender essa tese seriamente, sabe? Eu tenho dificuldade de entender. É uma coisa engraçada isso no Brasil, mas a maior parte das pessoas não sabe empreender. Nunca contratou alguém. Nunca nem viu como é que é uma folha de pagamento. Sabe, eu conheço uma professora que ela faz esse exercício, ela dá aula um pouco de empreendedorismo, gestão e tal, tal, e ela faz esse exercício com aluninhos assim de ensino médio, que é, bom, então vou ensinar a gestão de empresas pra vocês, e é o seguinte, vocês escolhem um negócio que vocês querem abrir, alguma coisa pequena e sei lá, de uma padaria, ok. Aí formam uns grupinhos e tal e falam, ó, tá bom, agora você vai abrir sua padaria. Quantos funcionários você quer contratar? Ah, eu quero ter uma doceira, eu quero ter um não sei o que, eu quero um não sei o que... Tá bom, tá, então você vai ter isso. Então agora eu quero que você vá lá na legislação e veja como é que é pra fazer a folha de pagamento deles e eu quero que você me traga uma folha de pagamento deles. Não precisa estar certa, mas um começo de ideia. Batata, na semana seguinte todos os alunos estão na sala, tipo, cara, quanto você tem que pagar? Cara, velho, muito complicado, velho, olha só. Eu achei que eu ia gastar 10, eu vou ter que gastar 45, meu pão vai ter que custar 90 pelo quilo, que porcaria essa... Todos eles imediatamente percebem. Ah, é por isso que tem desemprego no Brasil. Olha só, olha só, será que tem alguma... Não, agora vamos ver a legislação pra você abrir uma empresa, tá? E eles vão ver e voltam de novo com a mesma cara de... Mano, mas... Pô, precisa ter de exame de sangue e 3 raio-x no peito pra poder abrir uma empresa? Que porcaria é essa, meu? Não dá pra eu só abrir... A maior parte das pessoas não sabe o quão complexo é. Não sabe o que é chegar no fim do mês, chegar a folheira de pagamento e olhar e falar... Bom, então acho que eu vou ter que tomar outro empréstimo pra pagar isso, pra ver se no mês que vem a gente consegue fazer umas vendas a mais. A maior parte das pessoas não sabe as dificuldades que um empregador passa, e daí quando sai uma reforma dessa o empregador fala ó, isso aqui vai facilitar, vai ser bom pra todo mundo. Cara, ele fala, não, o patrão é tudo os bandidos, deve ser que tá errado. Cara, a história econômica do Brasil pode ser resumida na seguinte coisa. A gente trata empregador como bandido e depois fica se perguntando por que tem tanto desemprego? Ok? Eu já fiz um vídeo no passado que é sobre isso. Desemprego só existe, desemprego só e unicamente só existe porque é lei mandando que ele exista. Porque se você não tivesse CLT, se você não tivesse salário mínimo, se você não tivesse regulação, não tivesse nada, como é que você ia falar assim, não, tem todas as suas pessoas e elas podem trabalhar inclusive de graça ou por um valor baixo e ninguém quer contratá-las. Como é que isso ia acontecer? Nenhuma delas começa um negócio, nada. Elas só vão ficar paradas em casa pensando, poxa, por que alguém não resolve o meu problema? Desemprego só existe porque a lei manda que ele exista. Porque a lei manda que, ó, você consegue trabalhar por salário mínimo, mais todos os encargos trabalhistas em cima de você, mais o custo de um contador, mais o custo de um advogado, mais todas as burocracias em cima, o que vai gerar um custo de aí, no mínimo, R$ 1.500, alguma coisa, na verdade, muito mais perto de R$ 2.000 para o empregado. Você consegue produzir isso? Com a educação que o governo não te deu, com todas as... Você consegue? Não. Então você está desempregado por lei para sempre. É isso que a lei do salário mínimo diz. As leis de regulações dizem, as empresas conseguem sustentar isso aqui, no mínimo, isso aqui de complexidade? Não, então não pode, é crime. É crime. Se o cara abrir essa empresa, ele vai ser preso e jogado na cela, que nem estuprador, homicida e tal, porque é crime, bandido. É por isso que a gente tem desemprego no Brasil. Aí vem uma lei para reduzir desemprego, e quem emprega fala, é uma boa ideia, e os caras falam, não, deve ser um complodacia, cara, não pode ser. É fantástico que esse argumento seja feito, mas ele é feito. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.